TRIPAK PODER MOLE WHAT IT DO EY EY Sou lança mais um som fixe Vão dizer que não tá bom Sou falar só do Moiswish Vão dizer que não tá bom Sou falar da Baby Boo Vão dizer que não tá bom Vão dizer que não tá bom Então Olha só 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 Um Olha só Olha só Não vem dizer que não tá bom Olha só 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 Não vem dizer que não tá bom E sem vez já deixa só Daqui pra frente é sobrengar Rappers todos nada bena Já não estamos adas passo Nossa nave tá na terra Calma Nova escola tá perdida, mixteques em seguida Quer tentar com a big family, calma, isso é missão suicida Não adianta meter barreiras, eu tô com o Saddam e o uisco Estás a fingir ser reira, amanhã vais comprar o disco Nós tá uma bully, querem destruir, mas tamo aqui Bofe atrás de mim, porque já sabem que sou crack Mas não deixa só, não importa se isso não tá bom Não fingem que curtem do chão do reira, a tropa que está com em pros Deixa fazer o meu work, gente Tô num papo, tá na vida, gapless, tiro um beat, aspecto um deb Chegada pra um bar assim, tofa, se adoço no rap Acho pensar que sou do time, tamo, apertado no trabalho E os outros apertar o ano não tá bom, yeh Eles tá no meu lugar só pra fuder, posso cantar como eu e o blow E tê já sou, yeh Tô opinhando o importante, sou tipo muito e morreu, já fui, yeh Admindo que isso tô, yeh Se vai, se eu tava louco e não tá bom, não acredito Porque mu tá vazou, vai pro que não, tá vazou Se vai, se eu tava louco e não tá bom, não acredito Porque mu tá vazou, vai pro que não, tá vazou Porque mu tá vazou, vai pro que não, tá vazou Que não, tá vazou Que não, tá vazou Que não, tá vazou Olha só, olha só, olha só Olha só, não vem dizer que não tá bom Se eu lançar mais um som fixe e vão dizer que não tá Só falar só do mojuboIs vão dizer que não tá Só lançar mais um som fixe e vão dizer que não tá, bom Que não tá bom, não Se eu falar só do mojuboIs vão dizer que não tá Só falar da beijo e buvão, dizem que não tá Só falar dos dois manhos e buvão, dizem que não tá bom Que não tá Bom Bom